Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui com esse casaco de urso, que tá fazendo um frio de lascar aqui em Santa Catarina, pra te falar como ganhar dinheiro com bordado. Pois é, você dona de casa, dono de casa, que gosta de artesanato, gosta de fazer bordado, sente prazer com isso, gostaria, de repente, de rentabilizar nessa sua arte? Esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Tenho aqui algumas ideias, algumas ideias da minha cabeça, né, das vozes que falam comigo, brincadeira. Algumas ideias também baseadas em estudo, que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo, que eu acho que vai te ajudar nessa empreitada, tá? Só antes, como de costume, já quero pedir pra você deixar o like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forzinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal, se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Também quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha, pular e eu compartilho mais a minha vida pessoal com vocês. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então vai lá, me segue, que eu tô todos os dias compartilhando, né, o meu dia a dia com vocês, tá? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os bordados mais profissionais pra vender, tá? Então fique comigo aqui até o final. Vocês sabiam, gente, que o bordado, ele é considerado uma arte muito chique? Pois é, eu andei pesquisando sobre bordado, sobre esse artesanato e hoje em dia eu verifiquei que ele é muito usado em peças finas. Peças de pessoa que tem alto poder aquisitivo. No passado, né, nossas avós, minha, minha avó inclusive, fazia bordado, né, pra diversas peças diferentes, então peças de criança, de adulto, pano de prato. E no geral, assim, o bordado era muito comum. Só que com o passar do ano e com o fato, principalmente da mulher ter que sair de dentro de casa, né, buscar sua independência, ir pro mercado de trabalho e tal, a gente foi deixando de fazer muitos trabalhos manuais, inclusive o bordado. E hoje, no ano que eu tô gravando esse vídeo, que é 2022, mas essas dicas são atemporais, pros próximos 10 anos com certeza elas vão estar valendo. Hoje em dia, o bordado se tornou algo extremamente chique. Ainda mais o bordado feito à mão, tá? Porque existe o bordado, né, feito de forma profissional com máquinas, mas existe também o bordado feito à mão. Não sei qual das duas opções você vai escolher. Qualquer uma das duas que você escolher, você vai ganhar dinheiro, tá? O bordado à mão, inclusive, ele é muito mais caro do que você comprar uma peça de bordado à mão, né, por causa justamente do trabalho manual. Já o bordado feito em máquinas, ele perde um pouco do seu valor, porque justamente tem a parte da industrialização, né? Então, a primeira dica que eu vou te dar aqui, gente, é pra você apostar na questão dos enxovais para bebês. Mas, né, seguindo essa lógica de que o bordado é chique, eu pesquisei muitos enxovais chiques, muitos enxovais de alto custo, enxovais mesmo caros pra bebê, que a única diferença é o bordado, é os detalhes na peça. Então, peças com o nome do bebê, né, com uma espécie de uma logomarca, não é uma logomarca, eu chamo de logo, eu sou da área do marketing, né, mas com uma espécie de uma identidade visual própria pra aquela criança, fazem muito sucesso nessa questão, né, do bordado e do quanto o bordado ele foi valorizado. Eu pesquisei um enxoval de uma pessoa, nem vou falar o nome dela aqui, né, uma pessoa de, enfim, poder aquisitivo muito alto, e todas as peças tinham na, tanto aqui assim, na, 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 na gola mesmo, quanto, às vezes aqui, ó, na, é, no punho, a logo do bebê bordado à mão, a logo, a inicial do nome, então, caracterizando essas peças e dando um toque fino a elas, então você pode apostar nesse segmento. É claro que existem vários outros segmentos que você pode apostar, mas pelas minhas pesquisas, o que tá mais em alta hoje são os enxovais pra bebês, tá? E aí, seguindo essa ideia, né, que o bordado, ele é um produto chique, seguindo essa, essa mesma ideia, na dica do Instagram, na, na, dica número 2, eu vou recomendar que você monte um Instagram à altura, tá? Um Instagram chique, um Instagram limpo, um Instagram clean, tá? Pesquise o significado de clean aí na internet, né? Um ar mais limpo, mais chique, aquele ar sofisticado, e, e, faça várias peças, né? Faça vários bordados, poste nas tuas redes sociais, faça reels, faça stories, movimente essa rede social, pra que todas as pessoas interessadas nesse tipo de produto, né, do nosso país, possam chegar até você. Uma dica muito legal pra você que vai começar no Instagram agora e que não tem conhecimento nenhum sobre a rede social, né, só pra você postar fotos da família e olha lá, são as hashtags, né? A cada post que você for fazer, a cada reels, coloque lá hashtags referente abordado, então, se você digitar lá, por exemplo, a palavra abordado, já vão aparecer várias hashtags relacionadas que você pode estar usando. Isso faz com que a ferramenta do Instagram dê as suas postagens mais alcance, tá? Terceira dica, reposte o conteúdo do Instagram no TikTok. Eu, por exemplo, tenho um Instagram e tenho um TikTok. Eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de seguidor em ambas as redes sociais, só que o meu TikTok é um repost do Instagram. Eu faço conteúdo pro Instagram, que é a rede social que eu mais gosto, depois do YouTube, é claro, e aí eu só reposto no TikTok o conteúdo pra que chegue a mais pessoas e mais pessoas me sigam, tá? Então, fica aí a dica pra você. Aproveite, poste no TikTok. De repente, até aqui, né, no YouTube aqui também tem uma ferramenta agora de você postar vídeos curtos, né, que são os shorts, que a gente chama. Então, crie uma conta no YouTube, só reposte o conteúdo do Instagram, mesmo que seja nesse formato de celular em pé e eu garanto pra você que vai dar retorno. Não se esqueça sempre de onde tiver essa possibilidade, né, como o YouTube tem essa possibilidade, colocar sempre o teu contato de WhatsApp ou Instagram pras pessoas falarem com você através do direct e fazerem as suas encomendas. Então, isso é bem importante, tá? Outro canal que eu gosto muito aqui de vendas, gente, principalmente de artesanato, que é um site específico pra vendas de artesanato, aqui na dica número 4, eu vou falar um pouquinho pra você do Elo 7, tá? Digite aí Elo 7 depois desse vídeo, é claro, né? Elo7.com.br e veja que você vai encontrar só trabalho manual nesse site. Esse site é um site exclusivo pra venda de trabalhos manuais artesanais, tá? Você pode vender seus bordados por lá, a princípio, mesmo se você não tem um MEI, mesmo que você não tenha um CNPJ, dá de vender no começo. Claro, quando os seus pedidos aumentarem, você vai ter que regularizar, né? Mas dá de vender dessa forma de início. A vantagem do Elo 7 é o público que tá lá. O público que tá lá pesquisando na ferramenta é um público que quer comprar bordado, que quer comprar arte. Então você vai estar falando diretamente com o seu público-alvo, tá? Isso é bem importante. A ferramenta também, ela é super intuitiva. Então, pra você publicar um produto lá, é fácil, fácil, fácil. O Elo 7 também tem uma ferramenta muito legal, gente, que é um tempo pra você produzir. Então, como é uma ferramenta de arte, vamos supor que você leve, sei lá, sete dias pra fazer um jogo de cama pra um bebê. Um exemplo, tá? Vamos supor que você leve sete dias. Lá no Elo 7, você pode programar esse tempo, né? De fazer esse tempo de construção pra que só depois disso você poste esses produtos nos correios, enfim, na transportadora, né? Que você vai ter lá pra enviar os seus produtos. Então, isso é uma facilidade muito boa pra quem trabalha com arte. E aí não precisa ter tudo pré-pronto, né? Porque eu sei que dificulta muito você ter que ter um estoque, né? Vamos supor que o nome do bebê seja Mateus. E aí você tem só com outros nomes aí. Seria ruim, né? A mãe, o pai pode te passar o nome da criança e você pode fazer de acordo com o pedido personalizado deles, né? Com os detalhes que eles querem. Tudo mais isso facilita bastante. Quinta dica, trabalhe também com mercado livre. Mercado livre não é uma ferramenta própria pra artesanato, né? O público-alvo lá não é só de artesanato, só que é uma ferramenta também que alcança muitas pessoas. E um detalhe sobre o mercado livre. Quando você anuncia qualquer produto por lá, ele aparece no Google, tá? Então, se você anunciar lá vários bordados, por encomenda e tal, quando a pessoa pesquisar no Google, você vai aparecer o teu anúncio do mercado livre. O mercado livre tem uma parceria com o Google muito grande. Eles pagam milhares de dólares, de reais em anúncio pro Google. E aí, o teu anúncio vai aparecer lá no Google. Então, quando alguém for pesquisar no Google, vai cair no teu anúncio. Essa é outra vantagem muito grande do mercado livre. Eles recentemente também colocaram essa ferramenta, que eu falei pra vocês, né? De também, de dias pra você produzir. Então, dá pra, que nem no Hello7, dá pra fazer no mercado livre, tá? Agora, aqui na sexta dica, eu vou te indicar que você se capacite, sim. Ah, Camila, mas eu já sou uma bordadeira de mão cheia. Sempre é bom estar ligado nas tendências, formas novas de fazer o seu bordado. Sempre é importante você estar se atualizando, ainda mais se você vai fazer pra vender. Se você vai tentar tirar uma renda disso aí, tá? Então, essa capacitação é primordial. Então, pensando nisso, né, gente? Vocês sabem que esse canal é completo. Eu pesquisei online, encontrei um curso de bordado específico pra bordado maravilhoso. Então, eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí agora até o final. Eu garanto que essa é a melhor parte. Bom, pessoal, temos aqui o curso Escola do Bordado. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar pra vocês do curso online aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra você conferir aí com seus próprios olhos, né? Como que funciona o curso, o que ele ensina no passo a passo e tudo mais. Lembrando que eu não sou dona do curso, né? Eu venho aqui dar uma dica de amiga pra vocês de algo que realmente acredito que vai te ajudar nessa empreitada, tá? Então, esse curso, ele é recomendado pra quem deseja aprender a fazer bordados do zero. Então, se você não tem nenhuma experiência com bordados, também é indicado pra quem quer aprimorar suas técnicas de bordado. Então, pra você que já sabe bordar, mas quer aprimorar, quer aprender algo a mais, quer aprender as tendências, aqui você vai aprender. E pra quem quer ter liberdade profissional, que é a pauta principal desse vídeo de hoje, né? Se você quer ter essa liberdade profissional pra transformar o seu hobby, né? Em uma fonte de renda, esse curso é indicado pra você também, tá? Então, como eu falei, o curso, ele é online. Você assiste as aulas pelo teu celular, pelo tablet, pela Smart TV, tá? Então, no módulo número 1, gente, é a introdução sobre bordado, riscos, onde encontrar, como passar o risco, materiais e tudo mais. O módulo número 2 são os pontos mais comuns que você vai aprender, tá? No módulo número 3, você vai aprender a fazer aqueles pontos diferentões. Então, por exemplo, ponto folha, ponto rosa, ponto margarida, ponto coração, enfim, os pontos mais diferentes. No módulo 4, você vai aprender a fazer adaptação, tá? Harmonia das cores, né? Pra deixar... Lembra que eu falei sobre o bordado ter passado a ser uma coisa refinada e chique como passado? Já era antigamente, né? Já era, né? Mas hoje é muito mais, tá? Então, olha só que coisa mais delicada. E aí, no módulo 5, você vai aprender a mexer com aquarela. Isso aqui, gente, dobra também o preço do teu bordado, tá? Técnicas de aquarela. E o módulo 6 é um desfecho. Aqui você vai aprender como calcular o valor do bordado. Ah, Camila, eu não sei por quanto que eu posso vender meu bordado. Eu tenho dificuldade de colocar preço na minha arte, no que eu fiz. Aqui você vai aprender. Então, é muito legal esse curso pra quem quer realmente trabalhar nessa área, né? Você aprende coisas cruciais aqui. Principalmente como calcular o preço do bordado, tá? E aí, você tem ainda alguns bônus especiais, como você vai aprender a fazer riscos pra bordado livre, cores de linhas para seu bordado, site pra compra de materiais, pra você comprar tudo mais barato, né? E economizar dinheiro, que aí você pode lucrar mais. E ainda recebe um certificado, ó. Esse é um exemplo do certificado que você vai receber com o seu nome e tudo mais, né? Camila, como que eu faço pra me inscrever no curso? Caso você nunca tenha se inscrito no curso, repito, o link vai estar aqui naquela caixinha de descrição. Então, ali você vai saber, né, como se inscrever no curso. Ele custa, gente, só R$39,90. Agora me responda e deixa aí nos comentários o que você faz com esse valor R$39,90 hoje em dia, né? Dá pra você comprar, de repente, uma blusinha, dá pra você fazer um lanche, mas dá pra você investir naquilo que realmente importa, que é uma capacitação que vai te ajudar a sair de onde você tá e pra onde você quer chegar, tá? E ainda dá de parcelar no cartão, ou pagar no boleto, no Pix, como você preferir, tá bom? Pra se inscrever no curso, é só você clicar nesse botão aqui. Sim, quero começar agora. Você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você vai digitar os seus dados, e aí, fazer o pagamento uma vez pago, tem que ficar de olho no teu e-mail. E é por lá que você vai receber as informações pra acessar todo o material do curso, as aulas, tudo certinho. Tem que ficar de olho no seu e-mail, tá certo? Como a gente fala aqui no SUS, o cavalo... aqui no SUS, não. Aqui no SU, o cavalo passa encilhado na sua frente uma vez. Você tem que aproveitar essa oportunidade, tá? Porque amanhã, talvez, se você entrar aqui nessa página de novo, pode ser que ele tenha voltado pro preço real de R$97. Aí, não adianta brigar comigo aqui nos comentários que o preço mudou, porque, né, como eu falei pra vocês, eu não sou dona do curso, tá bom? Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!